Isto vai ser um vídeo breve para falar sobre os meus objetivos de leitura para 2019. E eu vou começar então talvez pela coisa mais óbvia, que é o objetivo do Goodreads, portanto aquele númerozinho de livros que se mete no Goodreads. Eu vou continuar a pôr aquilo que tenho posto nos últimos anos, que é ler 100 livros. Em 2018 vou ler mais, aliás já li mais. Ainda falta algum tempo para o ano acabar enquanto eu estou a gravar isto, mas... Eu já passei esse objetivo dos 100. E em 2017 passei mesmo muito, mas... Fasquia dos 100 não tem nenhum significado, é apenas um número. Se eu não chegar lá também não há problema nenhum, haverá alguma razão para eu não o fazer. Uma boa razão seria, por exemplo, ler livros maiores, ler mais calhamaços em vez de ler livros mais pequenos. Mas é algo que não me preocupa, mas eu gosto de um número redondo e por isso mesmo estou estacionada no 100. E 100 será para o próximo ano. Depois, o meu segundo objetivo é ler, ou aliás, continuar a ler livros físicos das minhas estantes. Daí ter criado a TBR Jar com uma TBR muito específica. Portanto, é pegar livros que me deixam entusiasmada nas minhas estantes ou livros que eu quero mesmo ler e quero... Não é obrigar-me a ler ou forçar-me a ler, mas eles já estão aqui há algum tempo e eu... Se não fizer alguma pressão sobre a mim própria, na estante continuam. Eu quero mesmo lê-los e por isso mesmo vou fazer alguma pressão, nos casos de alguns. Há outros que são livros que eu estou mesmo entusiasmada para ler e que alguns deles, se eu pudesse ler já amanhã e durante vários dias não fizesse mais nada, liam já a seguir. Terceiro, comprar menos livros. Não quero dizer que eu em 2018 tenha se esbanjado muito dinheiro em livros, mas eu quero reduzir ainda mais os meus gastos com livros e ter em ideia comprar apenas aquilo que vou ler já já a seguir e se não vou ler já já a seguir, o livro pode esperar, pode continuar nas livrarias mas há algum tempo não há problema nenhum. Ninguém corre atrás de mim. Quatro, continuar a ler contos e continuar com os meus projetos do Abril Contos Mil e o Ano de Histórias. Cinco, não me deixar intimidar por calhamaços. Daí este ano ter escolhido dez para ler. Fora os outros que não estão nessa lista de dez, mas que também são calhamaços. E são muitos. Não estou propriamente preocupada, estou entusiasmada e espero conseguir ler estes livros e não me deixar, não me ficar intimidada na altura em que eles saírem na TBR Jar ou eu achar que é a altura de os ler. Seis, continuar a ler as séries de fantasia e policiais que eu estou a ler que são muitas, não quer dizer que eu vá continuar todas mas continuar o máximo que eu achar possível ou aquelas que eu já selecionei para continuar. Sete, continuar a explorar mais literatura do século XX em particular da primeira metade do século XX Os clássicos modernos, como algumas pessoas lhe chamam e que me parecem muito interessantes e que tem sido algo que eu acho que tenho gostado de ler bastante e espero continuar a fazê-lo. Oito, reler todos os livros que me apeteceram reler sem pensar duas vezes mesmo que isso signifique deixar algum livro da minha TBR para trás. Eu gosto imenso de reler livros e há livros que me transmitem bastante conforto e gosto de regressar àqueles mundos não quer dizer que às vezes sejam os melhores livros do mundo e isso não interessa para nada o que interessa é as sensações que esses livros me transmitem e é algo que eu espero continuar a fazer no próximo ano é reler livros. Nono, espero continuar a explorar dois géneros que não é propriamente aquilo que eu considero o meu habitual em específico estou a falar de ficção científica e horror apesar de eu falar bastante do horror aqui no canal é um género que eu acho que ainda estou muito à superfície tenho muito ainda por explorar ainda tenho muito por ler e quero continuar a fazê-lo e por último décimo eu notei que em 2018 li menos banda desenhada do que em 2017 consideravelmente um número muito diferente talvez por eu na banda desenhada estar a tentar fazer aquele objetivo de ler livros físicos e uma parte da banda desenhada é que eu leio normalmente até nem em formato físico a não ser que esteja a reler e eu também não quis reler muitas das coisas que tinha em banda desenhada principalmente quando envolve projetos e quando parece que estou a fazer batota e por isso mesmo não o fiz e eu gostava de voltar a ler mais banda desenhada e continuar a ler séries que eu já comecei há muito tempo houve umas que eu quase que já me esqueci sobre o que é que eram que vou ter que recomeçar do início para perceber a coisa toda mas eu penso que sim que é um bom objetivo para o próximo ano e voltar a explorar mais banda desenhada mesmo mesmo que não seja em formato físico são estes os meus 10 objetivos de leitura para 2019 também já pensaram nos vossos objetivos de leitura para o próximo ano falem comigo nos comentários e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau, tchau